Estou com o manual aqui desse carro na mão, desse Corolla, o ano dele é 2013, tá bom? Motor 1.8 flex, e a gente tá aqui ó gente, tem duas observações pra gente ver com relação a esse líquido de arrefecimento Gente, o líquido de arrefecimento é a água do radiador, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva, com mais uma dica, baseado no manual do proprietário Quando trocar o líquido de arrefecimento do Toyota Corolla, isso mesmo, tá pessoal? Toyota Corolla 1.8 e 12.0 a partir de 2011, tá? 2011, 2012, 2013, 2014, tá certo? Vamos lá, estou com o manual aqui desse carro na mão, desse Corolla, o ano dele é 2013, tá bom? Motor 1.8 flex, e a gente tá aqui ó gente, tem duas observações pra gente ver com relação A esse líquido de arrefecimento, gente, líquido de arrefecimento é a água do radiador, tá bom? Tá aqui o radiador do carro, radiador, isso aqui tudo é o radiador do carro, pegando aqui, tá certo? E aqui é o reservatório de expansão do radiador, tá bom? Que está aqui com um líquido de arrefecimento que é uma solução, água mais aditiva, tá certo? Que é pra evitar aí ferrugem, oxidação em todo o sistema, então Se ele tem um produto aí, uma química que trabalha pra proteger o sistema contra ferrugem e oxidação Então lógico que vai ter, tudo vai ter um tempo de vida útil pra ser trocado, pra ser substituído, tá bom? Então vamos ver, ó gente Aqui só pra vocês entenderem aqui como funciona o manual, ó Operações de manutenção, I significa inspecionar, corrigir ou substituir conforme necessário E S significa substitua, altera ou lubrifique, tá? Todas as vezes que aparecer I aqui você sabe o que é inspecionar E S você sabe o que é substituir, tá bom? Então, sabendo disso, tá aqui, ó Sistema de arrefecimento, aquecedor, veja nota 1 e 2 A gente vai ver a nota 1 e 2, a gente sabe que é pra inspecionar de 20 e 20 mil, tá certo? Tá aqui, ó, inspecionar 20 mil, 40 mil, 60 mil, tá bom? Então, 20 mil ou 24 meses, 40 mil, 48 meses e assim sucessivamente A gente sabe que é pra inspecionar Além de saber que é pra inspecionar, a gente vai ver a nota 1 e 2 já já Logo abaixo aqui também vai ter, ó, a página é essa aqui, gente, ó 4, 2, 6, tá? Aí tem aqui, ó, o fluido Aqui isso aqui é o sistema O que é o sistema? O sistema é radiador, mangotes, abraçadeiras, bomba de água Mangotes, reservatório Isso aqui é o sistema de arrefecimento, tá bom? Então, a gente viu sobre o sistema Agora a gente vai ver sobre o fluido de arrefecimento do motor Tá certo? O fluido é o que? É o que tem dentro, é o líquido Esse líquido aqui que tem dentro, ó, o líquido rosinho, tá vendo? O líquido ali Então, esse aqui é o fluido, tá bom? Tem duas notas, sobre o sistema e sobre o fluido Então, vamos lá Sobre o fluido Deve ser inspecionado a cada 40 mil Tá vendo? 48 meses, ó 40 mil 80 mil, 96 meses Então, inspecionado Mas vai ter uma nota aqui, ó A nota 3, 4 e 5 Então, a gente vai ver Primeiro a nota 1 e 2 Depois a gente vai ver a nota 3, 4 e 5, tá bom? Primeiro sobre o sistema E depois sobre o próprio fluido Então, vamos passar as páginas aqui Pra gente estar verificando A nota Nota, tá vendo? A nota aqui fica na página 4, 2, 11 Então, vamos lá Nota 1 e 2 Que é sobre o sistema de arrefecimento Após a inspeção De 80 mil quilômetros Ou 96 meses Inspecione a cada 10 mil quilômetros Ou 12 meses Ou seja Depois dos primeiros 80 mil rodados Você comprou o carro zero Aí você fica ali Inspecionando de 20, 20 mil Depois Que fizer 80 mil Ou seja Das 4 primeiras Inspeção de 20 mil Depois dos 80 mil Você muda Fica inspecionando de 10 em 10 mil Ou 12 meses O que ocorre primeiro Inspecionar, gente É olhar Verificar Procurar possíveis vazamentos Ver se tem mangueira Rachando Ressecada Ver se tem abraçadeira vazando Ver se o radiador está vazando Ver se o ventilador está funcionando ok Tudo certinho Ver se o nível está tudo ok Se não está baixo o nível Verificar o sistema Inspecionar E isso é uma inspeção visual mesmo Tá É um profissional qualificado Vai estar inspecionando Verificando Observando o sistema Está tudo tranquilo Tá bom Aí a segunda nota Sobre o sistema Verifique se o radiador E o condensador Não estão obstruído Obstruído por folhas Sujeira Ou insetos E limpe o condensador Aliás, desculpa E limpe a conexão da mangueira Verifique também A conexão de mangueiras Quando Quanto há condição E instalação Corrosão e etc Tá certo? Então aqui é sobre o sistema O que é que ele manda fazer no sistema E agora é a nota sobre o fluido Tá certo? Que é a nota 3, 4, 5 Então sobre o fluido Sobre o líquido Troque a cada 160 mil quilômetros Tá bom? Então independentemente De tempo De meses A primeira troca É pra trocar Esse líquido rosinha Que tá aqui dentro Trocar quando o carro Fizer 160 mil quilômetros De rodado Tá bom? E a seguir A cada 80 mil Então A primeira troca Você faz com 160 mil Depois que trocou Com 160 mil Aí quando ele rodar Mais 80 Aí faz a próxima troca Aí depois fica só de 80 e 80 A cada 80 mil troca Tá bom? Qual líquido usar? A minha recomendação Usa o original da Toyota Compra da Concessionária Compra pelo Mercado Livre Enfim Compra o original Caso você não encontre o original Em canto nenhum Ou não queira comprar Utilize uma outra marca Que seja a linha de montagem Que seja a primeira linha Que você sabe Que não vai Que não vai prejudicar O sistema de arrefecimento Do seu carro Que você sabe Que vai proteger Contra ferrugem Contra oxidação Quem me segue aí Quem está acostumado A ver os vídeos Quem está inscrito aí no canal Sabe que eu gosto muito Eu utilizo sempre aqui Quando eu não encontro o original Ou o cliente não quer colocar o original Ou o cliente não quer colocar o original Mesmo da marca A gente coloca o da marca Value A nota 4 É justamente isso que eu acabei de falar Sobre a recomendação De utilizar somente O fluido aí da Toyota E a nota 5 Certo É falando sobre o seguinte Não é necessário inspecionar O nível do fluido de arrefecimento Toyota Super Long Life Colante Quando substitui o fluido de arrefecimento Toyota Super Long Life Colante Ou seja Apenas uma recomendação Ele está dizendo assim Se você colocou aí O fluido original Toyota Se você Depois que trocou Você verificou se tem vazamento Se está tudo ok Não tem vazamento O motor já circulou Já funcionou o motor Já disparou o ventilador O sistema conferido Tudo ok Não deu vazamento de canto nenhum Se está tudo ok Então não precisa Não há necessidade De você estar toda hora Verificando nível Todos os dias No caso aqui da Toyota É isso que essa nota 5 Está dizendo Beleza pessoal Então gente É isso Pessoal Antes de eu concluir esse vídeo Deixa eu dar um aviso importante para vocês É que o nosso clube de membros O clube de membros do canal MS Dicas Automotivas Já está ativo Para todos vocês Que já são inscritos aqui no canal Se assim desejarem Também se tornem membros Tá bom E é muito importante Que vocês se tornem membros Porque vocês vão ganhar Benefícios Incríveis E exclusivos Que eu preparei Somente Para quem for Membro Aqui do canal Tá certo É muito fácil Se tornar membro Na parte de baixo Na descrição do vídeo Ao lado do botão De se inscrever Vai ter o botão Seja membro Você clica e se torna membro Lembrando que esse botão Seja membro Só vai aparecer Para você Se você já for inscrito Se você não for inscrito ainda Primeiro você se inscreve Aí atualiza a página Aí se o botão Seja membro Aparece Aí você clica e se torna membro Tá bom Se você se tornar um membro O que é que você vai ter de benefício Primeiro benefício Você vai ganhar um selo De identificação de membro Muito bacana Tá bom pessoal Segundo benefício Você vai ter acesso A emojis exclusivos E personalizados Aqui do canal Para vocês arrasarem Nos comentários Todas as vezes Que vocês comentarem Vai estar lá A opção De você colocar Um emoji desse Tá certo Outra coisa Que você vai ter também É acesso antecipado A todos os vídeos Novos aqui do canal Antes desse vídeo Ir para lá Para todos os espectadores Você vai receber a notificação De que tem Esse conteúdo novo Para você assistir Tá certo E por último E não mais importante Não menos importante Desculpa É Que você vai ter Exclusividade Nas respostas Prioridade na resposta Todos os comentários Que você fizer Toda dúvida que você tiver Em qualquer vídeo Seja do mais antigo Aos mais novos Aos mais recentes Se você me perguntar Se você perguntar alguma coisa Eu mesmo Sérgio Lopes Vou te responder Pessoalmente Não vai ficar nenhum membro Sem ser respondido Sem ter tirado A dúvida Tá bom Então pessoal Era esse O aviso Então torne-se um membro Beleza Então mais uma vez Muito obrigado por tudo Por estarem comigo até o final Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotiva E até o próximo vídeo